Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Que é Anime E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 81 do mangá da Uzaki-chan No capítulo passado nós vimos que o Senpai retornou pra academia, né, já que ele teve que levar o Sasamoto Porque o Sasamoto vai malhar agora por amor, né, porque ele quer conquistar a Ame Então ele precisa ter um tanquinho, né, pra poder conseguir conquistar ela, pelo menos entrar na fila ali, na listinha ali, né Já que a Ame adora um tanquinho, as meninas só querem isso, né, só querem isso dos caras, né, incrível, né E agora o Senpai voltou pra academia, já que ele tava há maior tempão com vergonha ali, né, de se encontrar com o pai da Uzaki Já que ele começou a namorar a filha dele E hoje nós vamos ver o que vai acontecer a partir daí Mas se a gente continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve aí se vão estar ajudando pra criar meus trabalhos Vídeos novos todos os dias, vou estar deixando na descrição do vídeo Se você está aí, se você for no Instagram, então me segue lá E lembrando... E porra, de novo, deu uma porrada no fone, credo E lembrando a vocês, galera, que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo também O meu canal de corte e o meu canal de game Aquele canal lá que era o Diego SQAnime 2.0 Vai ser o canal de game, onde eu vou estar jogando com vocês Eu vou estar fazendo live pra caramba com vocês Eu só tô esperando aqui o negócio de live ser ativo Porque precisa de 24 horas pra ser ativo, eu não sabia disso Então eu ativei ontem, assim que ele for se ativar pra eu poder fazer live Eu vou fazer live com vocês Ontem eu fiz live a tarde toda lá na TT com vocês E vou estar deixando também o segundo canal Que é o Diego SQ Cortes É onde eu vou estar colocando os cortes das lives Vou estar colocando os cortes das lives que eu faço na Twitch Que eu faço no canal de game Que eu faço com vocês lendo o mangá da Nagatoro Os cortes, vão ser os cortes que eu vou estar colocando lá, tá bom? Então me segue lá porque vocês vão estar dando um apoio imenso aqui ao meu trabalho Já é, então, sem mais enrolação Bora pra esse vídeo Esse capítulo começa com o Kiri bastante deprimido, né? E nós vemos que ele tá ali numa lanchonete junto com seus amigos Um dos seus amigos acaba falando que no final das contas Eles conseguiram tirar uma folga do clube de natação Mas que parece que o Kiri está mais cansado do que nunca O Kiri até pede pra deixarem ele em paz, né? Um dos amigos dele até acaba oferecendo o Nugget Só que o Kiri acaba rejeitando E isso deixa todo mundo bastante surpreso, né? Pô, como assim o Kiri está rejeitando comida de graça? Até se questionam perguntando se ele está doente E começam a perguntar o Kiri o que está acontecendo E que é pra ele contar, né? O que está acontecendo com ele Para que seus amigos possam tentar ajudar ele Um dos seus amigos acabam falando que o Kiri está assim Porque ele acabou pegando os seus pais No maior amarço, né? O Kiri acaba se irritando E os outros amigos dele acabam ficando bastante surpresos Um dos amigos do Kiri, né? Que parece que é o mais nerdão da turma Acaba ficando bastante empolgado, né? Falando da mãe do Kiri, né? Chamando a mãe do Kiri de jovem Totosa, né? E acaba perguntando se isso realmente é verdade O Kiri acaba dizendo que sim, né? E daí, qual o problema? Esse garoto então acaba se abraçando, né? Dizendo que isso deixa ele bastante animado, né? Dizendo que a pessoa que ele gosta já pertence a outro Mas ele não consegue descrever essa sensação, né? Um deles acabam falando pro Kiri não ligar Para as palavras desse nerdão, né? Já que ele está perdido E bota perdido nisso, meu Deus do céu Eles continuam dizendo, né? Que a culpa também é do Kiri por entrar no quarto sem bater E que ele deveria respeitar a privacidade dos seus pais O Kiri acaba dizendo que ele sabe E que da próxima vez ele vai bater na porta Os amigos do Kiri continuam dizendo, né? Que é melhor ele ter pais Que ficam assim, né? Se amando, né? O dia todo Do que brigando o dia todo O Kiri até acaba concordando nisso E eles continuam dizendo Que eles sentem inveja do Kiri, né? Por ter duas irmãs lindas e maravilhosas O Kiri fica bastante constrangido, né? E pede pra galera parar com esse papo Eles acabam falando que o Kiri não parece nada feliz Mas mesmo assim, eles continuam falando Das irmãs e da mãe do Kiri, né? Dizendo que ele não tem ideia Como o Kiri é abençoado em viver em uma casa assim, né? Com várias mulheres lindas e maravilhosas E que eles queriam trocar de lugar com o Kiri Pelo menos um diazinho O Kiri acaba falando Que eles não entendem, né? Eles ficam falando um monte de merda E não entendem o que está acontecendo com ele Nem procuram entender Ele então acaba se levantando, né? E dizendo que ele quer Que os amigos dele respondam pra ele Qual seriam a sensação, né? O que eles fariam Se visse a mãe dele usando um... Só que ele acaba Não completando a frase, né? E os amigos dele ficam bastante curiosos Perguntando o que que era E o Kiri acaba imaginando a sua mãe, né? Quando estava com aquela roupa de adolescente De... De... De educação física Ele acaba falando que não tem como Ele falar uma coisa dela E que nem putendo Que ele vai falar Pra eles Como a mãe dele estava vestindo Um sortezinho minúsculo Ele então acaba se irritando, né? Levantando e indo embora Vemos ele todo irritado, né? Dizendo que a culpa é do pai dele E na saída da lanchonete Ele acaba encontrando a Ozaki A Ozaki fica bastante surpresa Quanto o Kiri também, né? Já que eles acabaram se encontrando ali Por coincidência Nós vemos que o Kiri Acaba explicando tudo para a Ozaki E a Ozaki acaba entendendo, né? Mas nós vemos que ela é bastante madura E não fica surpresa Com essa atitude dos pais dela Já que, poxa Foi assim que os três nasceram, né? A Ozaki então acaba dizendo, né? Que é por isso que eles estavam Bastante alegres nessa manhã E o Kiri acaba falando Que seria bom Se eles considerassem os sentimentos dele A Ozaki vira para o Kiri E acaba convidando ele Para ficar um tempo lá no trabalho dela Já que ele, ao que parece Não quer voltar para casa Ela acaba dizendo Que tanto a mãe Quanto a Yanagi Já foram lá E que o Kiri pode ir também E pedir alguma coisa Para comer e para beber E que seria por conta da casa E aí entra a questão Ozaki, o Kiri vai para o trabalho da Ozaki Provavelmente vai encontrar o Senpai lá E vai descobrindo Que o Senpai está namorando Com a Ozaki Meu Deus do céu, gente Estava doido para ver se encontra Ozaki continua dizendo Que o Chef é um cara legal E ele fala sobre qualquer coisa E ouve também os seus problemas Nós vemos que o Kiri acaba ficando em silêncio E logo ele responde, né? Que seria melhor do que ir para casa E que ele não quer olhar Nem na cara dos pais dele E que na idade que eles estão ainda E que isso é nojento Ah, mas nada a ver, cara Eles devem ter o que? Uns 35, 40 anos? Quem está jovem ainda? Poxa Nós vemos que a Ozaki acaba falando consigo mesmo Que provavelmente o Kiri está naquela fase rebelde Ela então vira para o Kiri E diz que ela não sabe Mas que a mãe e o pai ainda estão bastante apaixonados Um pelo outro E é por isso que perdem a noção do mundo ao seu redor Ih, caramba E que há muitos casais amantes Que perdem a paixão um pelo outro ao longo do tempo Então que isso é ótimo, né? Que os pais deles estão desse jeito E ela acaba perguntando isso para o Kiri E dizendo que ela acha isso bastante maravilhoso, né? Continuar apaixonado por alguém Depois de tanto tempo Então ela acha que é bastante injusto o Kiri falar Que a relação dos pais dele é uma coisa nojenta Isso deixa o Kiri bastante abalado, né? Já que é uma coisa normal, né, gente? Pelo amor de Deus Mas é um normal, né, gente? A Ozaki então acaba perguntando para o Kiri, né? Se ele vai entender quando ele acabar se apaixonando O Kiri acaba dizendo que a Ozaki está se achando toda Só porque arrumou um namorado A Ozaki acaba perguntando E daí, né? O que é que tem? Qual o problema, parceiro? Qual foi? A Ozaki vira pro Kiri e diz que é melhor do que ser alguém Que nunca namorou na vida igual a ele Meu Deus, tocou na ferida Ele manda a Ozaki calar a boca, né? E fala para ela que não pense que arranjar um namorado Com 20 anos de idade faz ela ser incrível A Ozaki fica debochando da cara dele Dizendo que tudo que ela ouve é um cachorro gemendo Um cachorro derrotado gemendo Meu Deus do céu, velho Caramba, irmã mais velha gosta de humilhar os irmãos mais novos Incrível, mano A Ozaki continua dizendo, né? Que o Kiri fica falando sobre arrumar uma namorada e tal E pergunta se ele não está de olho em alguém por aí Nós vemos o Kiri fazendo uma cara de constrangido, né? E a Ozaki acaba dizendo o que ela sabia E o Kiri acaba mandando a Ozaki calar a boca, né? Já que, ao que parece, o Kiri gosta de alguém Todo mundo nesse mangá namorando, velho Meu Deus, só eu que não, gente? Desculpa, nossa, cara Ai, meu Deus do céu O Kiri acaba lembrando as palavras da Yanag, né? Dizendo que ele é o tipo de cara que vai deixando o tempo passar E depois fica reclamando que nunca teve uma chance de conhecer uma garota Mas, ao mesmo tempo, ele não move um dedo para fazer alguma coisa acontecer Mano do céu Caraca, nossa, as palavras são fortes, velho Caraca, velho Nossa, as palavras doeu em mim aqui, velho E a Ozaki acaba falando que a Yanag contou isso pra ela O Kiri fica com muita, mas muita raiva da Yanag E a Ozaki acaba perguntando pra ele, né? Que tipo de garota ele gosta O Kiri acaba perguntando, né? Que tipo de pergunta é essa do nada E a Ozaki acaba insistindo, né? Pra ele contar, né? Quem é a garota, né? Que tipo de garota que ele se interessa A Ozaki fala pro Kiri que ele fica com bastante raiva da mãe e do pai Porque eles ficam demonstrando afeto uns pelos outros Porque ele não tem uma namorada O Kiri acaba dizendo que isso não é verdade A Ozaki então diz, né? Que tudo que ele precisa fazer é arrumar uma namorada E ela estava perguntando, né? Que tipo de garota ele gosta Porque ela pode acabar apresentando uma das amigas dela, né? Que mais combina com ele E isso acaba chamando bastante a atenção do Kiri, né? Perguntando se isso realmente é sério, né? Em outras palavras, o Kiri já ficou interessado, né? O problema é que vai ser tudo um milf, né? Já que ele é o filho mais novo, né? Pô, então ele é milfão, né? Ele gosta de uma milf? A Ozaki então acaba dizendo, né? Que agora que ele percebeu os benefícios disso E que ele só vai usar os poderes dela Pra trazer a tranquilidade para a família deles O Kiri acaba dizendo que a Ozaki é uma deusa, né? A queridinha irmã dele é uma deusa, meu Deus do céu, né gente? Só pra arrumar a mulher, né? Porque se fosse pra outra coisa, eles estavam em um pé de guerra A Ozaki então acaba falando pro Kiri, né? Que agora que ele entendeu, é pra ele passar as referências, né? Pra falar o tipo de menina que ele gosta O Kiri fica bastante pensativo, né? E começa a imaginar uma mulher mais velha Meu Deus, adora uma milf, né? Esses caras adoram uma milf, né? E ainda mais por cima uma universitária, né? Já que as amigas da Ozaki são tudo universitárias, né gente? Então, caramba, a rocha que ele vai pra cima, meu querido Na página seguinte nós vemos que o Kiri começa a se achar, né? Dizendo que ela tem que ser uma garota reservada, estudiosa Alguém que tenha um ar de maturidade E ela precisa ser gentil e de mente aberta Alguém que mime ele Meu Deus do céu E que pirralhas igual a Rana E aí a Nagi não precisam se inscrever A Ozaki então acaba perguntando, né? Se isso não é a mesma coisa E não é tudo a mesma coisa também E acaba percebendo que o irmão dela fala demais Ele então acaba virando pra Ozaki Perguntando o que ela achou Mas diz que ela conhece algumas garotas assim Mas que todas elas estão namorando, né? Estão apaixonadas E que o Kiri é um idiota Ah, mas tadinho, velho Cara, tadinho do Kiri E além disso, mesmo que elas estivessem solteiras Elas não iam querer alguém que só fale coisas infantis como ele O Kiri fica bastante irritado, né? E diz que a Ozaki é igualzinha a ele Realmente é, né? Já que ela fez um baita discurso Por causa de um chocolate de menta, mano Eles então acabam chegando no trabalho da Ozaki, né? E nós vemos ali a Ozaki cumprimentando a Ami Mano, será que o Kiri vai se apaixonar pela Ami? Mano, mas já tem um Sasamoto Só que o Kiri faz o tipo da Ami Porque o Kiri, ele é marombado, mano Ele tem um tanquinho Meu Deus, será, gente? Será? A Ami então acaba falando com a Ozaki, né? E ela pergunta quem é esse que parece bastante com a Ozaki E nós vemos que os olhos do Kiri ficam fitados ali na... Meu Deus do céu! Gente, vai dar uma merda com o Sasamoto Meu Deus do céu, velho Nós vemos que o Kiri fica todo apaixonado pela Ami, né? Já que ele fica todo curadinho Ele então acaba chamando a Ozaki Dizendo, né? Que aquela ali é o tipo de mulher ideal para ele Meu Deus do céu, gente Caralho, mano Caralho, você vai dar uma trita, gente E na última cena nós vemos ali, né? O Sasamoto treinando na academia Meu Deus do céu, o Sasamoto treinando Para poder ficar com a Ami E o Kiri já todo malhadão Meu Deus do céu Se interessando na Ami, velho Nós vemos o Sasamoto perguntando para o pai da Ozaki, né? Que o que ele está tentando dizer é que a academia, na verdade, é um suplemento, né? Já que o pai da Ozaki está entregando ali uma vitamina para ele O pai da Ozaki acaba se irritando e perguntando o que parece que você está falando aí E nós vemos o Senpai tentando acalmar eles dois E o capítulo termina assim, né? Com o Sasamoto malhando, né? Para poder conseguir o seu tanquinho Para poder ficar com a Ami E o Kiri chegando e se apaixonando pela Ami Mano, isso vai dar uma treta, velho Gente, o Kiri, ele já faz o tipo da Ami Ele é um pouquinho mais novo, é Mas ele já faz o tipo da Ami porque ele já tem tanquinho Ele já é um atleta Mas isso só vamos ver nos próximos capítulos Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like, se inscreve aí E me segue lá nos meus dois canais Que é o DiegoSQGame e o DiegoSQCortes, tá bom? Vocês vão estar ajudando pra caramba Já é, tamo junto meus Otáquices maravilhosos Fui